Paulista Jânio da Silva Quadros foi o nosso 22º presidente da república Esse político pode ser visto como um dos maiores expoentes do período populista no Brasil Sua carreira política foi meteórica, sustentada por aparições públicas apelativas Onde sempre fazia questão de se mostrar como um líder carismático das massas Em menos de uma década ele conseguiu eleger-se vereador, prefeito, governador, deputado federal pelo estado de São Paulo Em 1960 ele lançou sua candidatura a presidente, prometendo superar as mazelas deixadas pelo governo do Juscelino Kubitschek Por causa da construção de Brasília, nosso país estava extremamente endividado O governo do Jatacá terminou com um déficit financeiro gigantesco E é justamente essa deficiência econômica que o Jânio Quadros prometia extinguir Utilizando uma vassoura como símbolo da sua campanha presidencial Ele insistia em moralizar o cenário político nacional e varrer a corrupção no Brasil Contando com essas premissas, Jânio conseguiu uma expressiva votação Indicando a consolidação do regime democrático no país No entanto, as contradições e a falta de um claro posicionamento político Além de propostas completamente estranhas da ausência completa de um projeto de governo Fizeram com que o mandato de Jânio Quadros fosse tomado por situações nebulosas Para superar o problema da inflação e o visível déficit público Jânio procurou reduzir a concessão de crédito Congelou o valor do salário mínimo Além disso, aprovou uma reforma da política cambial Que atendia às demandas dos credores internacionais Tais medidas pareciam sinalizar um conservadorismo político Que aproximou o governo de Jânio aos interesses do bloco capitalista No entanto, sua política internacional provou o contrário Tempos de Guerra Fria, o presidente Jânio Quadros Ignorou os rígidos ditames da ordem bipolar Defendendo um posicionamento político autônomo A partir de então, decidiu retomar as relações com a União Soviética E negou-se a comparecer a um encontro marcado com John Kennedy Que era presidente dos Estados Unidos Além disso, o vice-presidente João Goulart Foi enviado em missão diplomática para a China País socialista Com o propósito de estabelecer acordos de cooperação comercial Em plena Guerra Fria Ficar assim em cima do muro Fazendo contatos diplomáticos com os Estados Unidos E ao mesmo tempo com a União Soviética e China Era uma situação bastante perigosa Em meio a essa polêmica Jânio Quadros perdeu a sua popularidade E adotou medidas de pouca importância Entre outras ações tomadas pelo seu governo Jânio Quadros proibiu a realização de desfiles de biquíni Proibiu também a utilização de biquíni nas praias Proibiu a realização de brigas de galo Limitou as corridas de cavalo para os fins de semana Proibiu o uso do lança-perfume Essas medidas colocaram como uma liderança desprovida de um projeto político Capaz de superar os problemas que assolavam o país Em agosto de 1961 Jânio Quadros causou um grande alvoroço Porque ele decidiu condecorar o líder revolucionário Ernesto Che Guevara Esse gesto político foi considerado um claro alinhamento com o bloco socialista E causou uma série de críticas ao seu governo Alguns dias depois, repentinamente Jânio Quadros anunciou a sua renúncia Alegando que forças terríveis Tramavam contra o seu mandato Segundo alguns historiadores, essa manobra foi planejada Com o intuito de voltar ao governo com amplos poderes Porque as alas políticas mais conservadoras e os militares Não desejavam que João Goulart se tornasse presidente do Brasil Ele também acreditava que a população fosse exigir o seu retorno ao governo No entanto, nenhuma outra reação mais expressiva foi tomada em seu favor Desse modo, Jânio perdeu seus poderes com a mesma rapidez que ingressou na política A renúncia de Jânio Quadros acirrou as desconfianças dos militares e da elite empresarial Porque o vice-presidente João Goulart estava em missão diplomática na China Como o vice não podia assumir por não estar no país Quem assumiu a presidência interinamente Foi o presidente da Câmara dos Deputados, o Ranieri Masili Nesse momento, os ministros militares de Jânio Quadros O general Odílio Denis do Exército O brigadeiro Gabriel Grummos da Aeronáutica O almirante Silvio Reck da Marinha Formaram uma junta militar informal Tentou impedir a posse do vice-presidente João Goulart Porém, sem sucesso Isso causou uma enorme crise político-militar no Brasil A solução para esse impasse A aprovação, pelo Congresso, de uma emenda à Carta Constitucional de 1946 Instaurando um sistema parlamentarista de governo O angular assumiu a presidência Porém, não assumiu o governo de fato Quem passou a governar o país foi essa junta militar Que cuidava do parlamento Junto com o presidente do Senado, Auro de Moura Andrade E Ernesto Geisel A instalação do parlamentarismo Veio a solucionar um impasse político bastante grave na nossa história De um lado, pessoas defendiam a Constituição Defendiam a lei e a legalidade do vice-presidente assumir Pois o presidente tinha renunciado De outro lado, havia setores conservadores de nossa sociedade Políticos e militares Que alegavam que o João Goulart Era nacionalista demais E pró-comunista demais Portanto, eles tinham receio De que o João Goulart assumisse a presidência do Brasil Por isso, o meio termo foi justamente Permitir que ele fosse presidente Mas sem poderes Amém? Amém